Minha última pergunta é um nome para o senhor comentar Lula. Olha, como ele mesmo disse no passado, no Tocante à Cora de Mello, ele tinha tudo para fazer história no Brasil. Ele cedeu ao núcleo duro de esquerda do lado dele, Zé de Seu, Frank Martins e tantos outros, na busca do poder absoluto via democracia, comprando votos dentro da Câmara. Comprou no Mensalão, comprou depois naquela questão que a gente chama de propina legal, que é o dinheiro, como por exemplo, da JBS para os fundos partidários, para repassar para os seus partidos. E comprou também entregando ministérios, diretorias de bancos e estatais para a gente, para apoiá-los dentro desse processo de, pela legislação, conseguir o poder absoluto. Eu recomendo a quem tenha tempo aí, quem se interesse, leia a Emenda Constitucional 81. Ela relativizou a propriedade privada. E a propriedade privada é um dos tripés da democracia e da nossa liberdade. Perdeu a chance, sim, de ser um grande herói nacional. Lamentavelmente, fez semelhante, não foi igual ao senhor Cora de Mello. Está cumprindo uma pena em função do que ele fez, arrebentando Petrobras, estatais, fundos de pensão. Majoração do desemprego no Brasil. Desgaste nos valores familiares, com essa questão de querer ensinar ideologia de gênero para a criancinha a partir de 6 anos de idade. Ataque às religiões, sim, nessa história de Estado laico. Uma coisa do Estado laico não se meter em religião nenhuma, outra, fazer um cavalo de batalha em cima disso, para que nós possamos criticar pastores, padres e assemelhados. Temos que respeitar todos, respeitar o pessoal que tem a matriz africana na sua religião. Ele perdeu, se embebedou de poder e está cumprindo agora uma pena que ele merece estar atrás das velhas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.